Muito importante, a gente tem visto isso no papel, não só dessa crise sanitária, mas de todas as outras crises, né, do papel da imprensa, mas especificamente nessa crise sanitária, que está chegando a ser uma crise humanitária, ele é fundamental. A empresa, de um modo geral, ela tem contribuído de forma adequada, uns veículos melhores do que o outro, com posicionamentos melhores do que o outro, isso é claro. Então, acho que é importante a gente, tanto é que a gente no comitê, todos nós no comitê, a gente sempre procura responder à mídia, que é importante a gente responder à mídia, que é muito importante passar essas informações corretas para a mídia, de fonte segura, né, de tal. Mas o que eu sinto falta de falar de um modo geral, assim, eu já tenho dito isso em outros momentos, é que eu acho que os grandes veículos, principalmente, eles carecem de um editor científico, né? Você vê, às vezes, que tem umas notícias que dão um deslize, ou eles publicizam uma notícia que não é relevante, ou eles publicizam uma notícia relevante, de um com outro viés, que talvez, se tivesse um editor científico, nas edições, né, no corpo editorial, isso poderia ser sanado. Então, eu acho que nós temos que melhorar muito, né? Você pega uns veículos internacionais, eu vou citar alguns, né, mas não só eles, mas é o país, você pede New York Times, você pega o BBC, qual o outro? Essas grandes mídias, né, a própria BBC, tanto o papel, né, na mídia aqui, né, no blog delas, quanto na televisão, vocês veem que eles têm, realmente, um corpo, parece um editor científico. Esse editor científico, ele mastiga melhor, luz melhor, poderia ter a luz melhor, aquela informação que é muito importante para a comunidade. Às vezes, eles anteciam coisas que não é muito importante, né, e só causa mais alarme, só causa mais pânico, e vamos combinar, a gente está cheio de notícias ruins, né? Então, eu acho que talvez fosse interessante, né, assim, claro, a mídia, ela é importantíssima, não só nisso, né, mas, assim, o papel da mídia é importante nessa enfrentamento, e, de vez em quando, eu sinto que, uma hora ou outra, eles dão um deslize, né, que talvez seja por falta desse editor científico. Você vê alguns editoriais do BMJ, que é o British Medical Junior, que é um editorial importante, né, editoriais do Lancet, por exemplo, que eu tenho acompanhado essas revistas, o próprio JAMA também, são revistas que a gente considera muito importantes para a divulgação científica, o nosso meio científico, né, de vez em quando, eles voltam à questão da informação, da infodemia, né, do cuidado que esse excesso de informação pode trazer, né, do risco que esse excesso de informação pode trazer. Eu acho que a informação nunca é demais, é claro que nunca é demais. E eu acho também, assim, que a gente está precisando, sabe, esse é um momento propício para isso, para pesquisar, sabe, eu acho que trazer o campo social para pesquisa, junto com a pesquisa biomédica, barra divulgação científica, barra mídia, né, trazer esse pessoal do campo social para entender como que eu vou chegar para falar para vocês, né, qual que é a melhor forma de eu, pesquisador, professor da universidade, conversar, dialogar, dialogar com a população. E, claro, gente, informação é tudo, né, é educação, a gente sabe que a educação, eu falo também que é libertadora, a educação, a informação de boa qualidade é libertadora. E eu acho que esse tema, ele nunca está esgotado, pelo menos até a gente ter a viver, essa pandemia não está esgotado, a gente está ainda nesse processo duro, né, processo doloroso, ainda nós vamos passar um tempo complicado ainda, então, eu acho que não está esgotado. Eu acho, talvez, a forma, né, o tom que você vai falar, eu acho, assim, a gente tem que continuar falando, claro que a gente tem que dosar, né, o momento de falar, eu acho que essa infodemia que a OMS fala também, né, essa pandemia de informações, muitas delas, muitas vezes elas são contraditórias, isso tem atrapalhado bastante, né, e tem uma parte da imprensa, é claro, uma parte pequena, pelo menos uma parte pequena, e da população também, negacionistas, né, que multiplicam informações contraditórias, ou erradas, ou maliciosas, de má fé mesmo, né, a gente vê, pode fazer, eu acho que, assim, um ótimo estudo, sim, um estudo científico, o caso da cloroquina, por exemplo, no mundo, né, e principalmente no Brasil, nos Estados Unidos, né, como que essa notícia chegou, se disseminou, e atrapalhou, inclusive, o uso dela, né, então eu acho que a gente, não é demais, acho que a informação nunca é demais, a gente tem que saber como chegar, e no momento melhor chegar, e evitar de levar notícias que não acrescentam nada para a população, sabe? Eu acho, por exemplo, um exemplo, assim, a reinfecção, né, da Covid, ela ocorre, deve ocorrer, quer dizer, deve ou não, ela ocorre, mas isso é importante, é impactante, assim, né, e só cria, sabe, só cria mais, mais confusão, cria mais desesperança, desalento, né, não quero que censurar, não é isso, mas, assim, saber o lugar dela, não precisa ficar em headlines, né, em cabo de destaque, coloca no meu, olha, pode acontecer, desses 25 milhões de pessoas, 28 milhões de pessoas que estão vivendo, que tiveram Covid, quantas foram a reinfecção, sabe? Não enche uma palma, duas mãos, por exemplo, né, claro, não precisa ser destaque, né, eu acho que a gente tem que saber, eu acho que é isso, tem que ter um cientista social, um cientista, um editor de ciência social, um editor científico, né, para, sabe, lidar com isso, eu acho que, eu acho que também tem um papel comercial nisso aí, que quanto, talvez, né, vende com notícias ruins, talvez a pessoa fica mais interessada em comprar aquele jornal e ler aquela matéria, mas eu acho que é um tiro no pé, a gente vai ficando cansado e deleta aquilo ali, né, e bloqueia aquela informação, então eu acho que, mas, assim, o papel da imprensa é fundamental, né, a imprensa de igualdade, então, é tudo de bom o que a gente quer, né, e esse diálogo, ciência social, né, com o editor científico e o editor geral daquela mídia ali, seria muito importante, né, nunca foi tão importante a ciência social nesse momento, eu tenho dito que a pandemia, ela é um pouco biomédica, na maior parte do tempo ela é social, né, o enfrentamento da pandemia, ela vai passar pelo entendimento, o pacto com a sociedade, eu posso ter vacina, eu posso ter medicamentos, se não tenho esse pacto, se não tenho esse diálogo com a sociedade, não vai funcionar. A gente vê, por exemplo, o HIV, eu tenho medicamento, mas continuamos tendo pessoas vivendo com HIV aumentando, né, o sarampo, eu tenho a vacina, mas continuamos tendo alguns fundos sarampo, quer dizer, nós temos que melhorar, né, eu acho que é um momento importante, é um momento rico, né, nesse momento de crise, a gente nos qualificar, né, melhor ainda nesse diálogo, né, a mídia, a universidade e a sociedade, fazer um diálogo transparente, né, sim, um diálogo, é um diálogo horizontal, transparente, que as pessoas se colocam de forma mais, isso, clara, como possível, né. Acho que é isso, só lembrar a população, nossos colegas, né, nossos irmãos aí, nossos companheiros, que a pandemia não acabou, e Belo Horizonte, apesar da flexibilização lenta, lenta e gradual, que está sendo proposta, né, agora nesse dia 4 de setembro, vamos abrir os bares, os restaurantes, as pessoas devem, né, manter o cuidado, aquelas pessoas que estão mais vulnerabilizadas, elas devem evitar de entrar em espaços fechados, por exemplo, restaurante, bares, se for sair de casa para um bar, para rever alguns amigos, dê preferência para aqueles bares que têm cadeira e mesa na calçada, o ar livre diminui as chances de transmissão.